Eu vivo aqui, ó. João, boa tarde, ó. A gente tá aqui com o Nenê, Nenê do Vasco, que passou por Paris, foi lá visitar o Neymar. Tava boa a viagem lá, Nenê? Não entendi. Tava boa a viagem lá em Paris? Ah, tava, tava boa. Frio pra caramba, mas tava muito boa. Deu louco o Neymar? Sim, sim. Tive com ele praticamente o tempo inteiro e realmente foi... é uma alegria muito grande. Tava voltando no meu ex-time e recebeu o carinho, o respeito e admiração como eu tive lá pelo clube, por todo mundo, torcedores. Então, foi muito bacana. Agora milhões de vascaínos no Brasil inteiro, o Edmundo também tá ao vivo com a gente. Quer saber, querem saber, vai ficar em 2018 no Vasco ou não vai? Vou, é. Eu, como eu já disse várias vezes, eu tô feliz lá, tem um contrato por mim. E eu vou continuar, não tem papo, né? Eu me represento normal. Mas vai torcer pro Flamengo quarta-feira? Não, eu não vou torcer, assim. Sinceramente, não tenho... o nosso trabalho foi feito, já falei. Tô muito feliz por isso. Conquistamos uma posição que muitos não esperavam. Então, se acontecer, boa, né? Se a gente ir direto pra fase de grupos, mas se não, tomo classificado do mesmo jeito, vamos pra cima. Manda um Feliz Natal pra todo mundo aí, também. Feliz Natal, Deus abençoe vocês, tamo junto. Grande abraço. Nenê, não é... se pergunta nem um tipo de pegadinha, por favor. Mas, é... o que que você prefere? Já ir direto pra fase de grupos? Ou ficar na pré, digamos assim, não é um problema tão grande? Não, não é um problema tão grande, não. A gente vai ter que jogar mais cedo. Mas, de qualquer maneira, nós íamos nos representar de qualquer maneira. Se vai ter pré ou não, a reapresentação é o mesmo dia. Então, não tem problema nenhum. Mas, sem definição política, no Vasco...